A APLB Sindicato agradece ao povo baiano pelo apoio oferecido ao maior movimento grevista já acontecido no Estado. Gratos aos estudantes, pais e sociedade, assumimos aqui o compromisso de repor as aulas dos alunos prejudicados durante 115 dias de greve, graças à falta de diálogo do governo e ao descumprimento da lei do piso. A greve chegou ao fim, mas a agenda de mobilizações continua. Acesse aplbsindicato.org.br e programe-se APLB Sindicato.